E não se envergonhou Ai, ai, ai Imagina só que jeito De começar o programa De sexta Com o nosso técnico morrendo Tá ligado Ai, ai Ai Mas antes Mas você tava morrendo já durante Você já tinha soltado a vinheta De morrer, né Ah, então tudo bem Então pelo menos eu ia conseguir ficar no ar Enrolando Livre, aí até a hora de convidado Aí a gente ia precisar que você Nascesse de novo Ai, ai Acontece, mas você se engajou com o que, cara Com o ar Acontece comigo às vezes, cara Ai, ai Faz parte, né, cara Essa novidade Que é ter oxigênio Na sétima esfera, né Muito bem, senhoras e senhores Ai, 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 ai Velho Estamos aqui nessa belíssima sexta-feira Belíssima também é foda, né Belíssima Depende muito do ponto de vista, né, cara Do meu ponto de vista De uma pessoa que odeia o sol Odeia a luz Odeia tudo É uma sexta-feira Difícil de lidar Mas do ponto de vista De alguém que ama o sol Né Porque aí tem A gente tem duas canções Seminais É Pro e contra o sol Você tem Who loves the sun Who cares Making flowers Essa é do Who cares What it does Since you broke My heart Essa é do Lou Reed, né Do Devil's Underground E tem E tem a do A do George George Hedgson, né, cara Dos Beatles Que é Eu sempre me identifiquei mais Com a música do mano Que não gosta do sol Tá ligado Who loves the sun Who cares There's making flowers Mano, não se importa Que tipo O sol Ajuda com as flores Tá ligado Who cares What it does Since you broke My heart Quem se importa Com o que o sol Faz Desde que você Partiu meu coração É, na verdade O mano não odeia O sol de verdade Ele tá puto Porque a mina Quebrou o coração dele Eu odeio o sol Pelo que o sol Representa E desde que Esses filhos Da puta Esses vizinhos Colocaram essa Essa lona Luminosa Aqui na frente De casa É meu É exatamente Na frente Da minha casa Velho Ou seja Eu tenho o sol Vindo de cima E eu tenho o sol Vindo do lado Mano É tipo Eu lido com dois sóis Tá ligado Eu sou tipo Um planeta Um planeta Da galáxia De Andrômeda Tá ligado Que tem dois Andrômeda Andrômeda tem dois sóis Não é isso? Ou duas Duas luas São dois sóis São dois sóis Aí É foda Cara Estou em Andrômeda Rene E você Como está? Tá vivo Tá vivo Cara Só de você Tá aqui Falando com a gente É cara A gente existe E é o que importa Cara Ai 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 Ao vivo Chega aí Meu chapa Meu chapa Ai 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 Estamos aí Nossa velho Ontem Estamos começando mais uma edição Do Central Lab Na sua laboratório fantasma É Dormiu bem ontem Eu dormi muito mal Rene Nossa Então Eu consegui Mano Eu fiquei 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 E ai quando eu fui ver Já era tipo Duas da manhã Eu falei Caralho Velho E ai eu fiquei puto Eu falei Era melhor ter feito Igual o Rene Tá ligado Quando o Rene Fica com o sono perdido Normalmente é por causa Do videogame Falei Porra Era melhor ter isso Do que eu ter ficado Browsing Internet Com o celular Na cara Na cama Velho Horrível Cara Eu dormi muito mal Dormi muito mal Mas enfim Acordados Aqui estamos Para Diga querido Demorou Muito obrigado Estamos aqui Vou chamar Quando a gente tiver Nossos convidados Tá bom Estamos aqui Hoje Queridos e queridas Amiguinhos Hermanas E quem mais tiver Pela frente Chegando junto Alvinix 92 Vivendo no mundo De Ando Reis O segundo sol chegou É verdade O Ando Reis Tem a música Quando o segundo O sol chegar Para reorganizar Eu não lembro Realinhar As órbitas As órbitas Do planeta É Ele usava O sol Mais como Uma coisa Funcional Né cara Era tipo Ele não ligava Muito Exatamente E não era o sol Era o segundo sol Ele queia um segundo sol É treta É treta meu chapa É brincando Para desalinhar Os chakras Do planeta Não Não era isso Laura Você está me zoando Você está zoando A citação aí Do mano O Ando Reis O Ando Reis Mano Ai ai Salve DJ Ai ai Velho Eu tenho uma história Engraçada Do Ando Reis Velho Eu era moleque Tá ligado Eu trabalhava Não Deixa eu falar Deixa eu falar Essa aí Essa aí envolve Gente que eu gosto Tá ligado E ai tipo Essa machucaria Corações Mas tem uma história Engraçada Com o Ando Reis Essa Essa Sabe Sabe Aquele Aquele negócio Que eu não tenho As vezes Quando eu falo Vou contar uma história E ai eu começo E vou E conto E ai Quando eu Quando eu Acabo de contar a história Eu expus Muitas pessoas Muitas situações E ai tipo As pessoas se divertem Mas depois Eu tenho que lidar Com as consequências Dessa vez Eu não vou deixar Isso acontecer É Sabe por que? Por causa disso aqui Fervandal Já começou Termina Não Eu não comecei a contar Tá ligado? Não Não comecei a contar a história Ai ai Sem dar nomes Olha os caras São todos fofoqueiros Né O morgado Não mano O nome é meu Tá ligado? Sem dar nomes Sou eu na história Tá ligado? Então assim Não 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 deixei Ninguém curioso Tá ligado? Segura o seu bela Depois É por isso que eu não vou contar Mano Porque eu Essa história Eu já contei Em algum outro lugar Mas Mas Eu sou muito amigo De uma das pessoas Envolvidas E eu só quero bem E ai Eu tô na Tô na campanha Lulinha Paz e Amor Tá ligado? Eu a cada A cada seis meses Eu viro Lulinha Paz e Amor Lulinha Paz e Amor É o Lula que ganha eleições Senhoras e senhores Ai 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 Então de vez em quando Eu tento ser Lulinha Paz e Amor Enfim Estamos aqui novamente Né Para mais uma edição De Central Lab Na sua laboratório Fantasma Amigos e amigas Ladies and Gemma Boys and Girls Estamos aí no mundão Né Estamos aí no mundão De Kawasaki De Hornet E outras motos Que eu não sei o nome De mais nenhuma Haller Davidson Honda Bis Com tudo ela combina Só não combina Com posto de gasolina Nossa velho Essa era uma época Que a Honda Bis Tinha que voltar Velho A gasolina tá super cara Você precisava De um bagulho Que Que fosse tipo Tá ligado? Que evitasse O posto de gasolina Puta Se já tivessem inventado Uma tecnologia Né Aonde a gasolina Se transformasse Num produto obsoleto Nossa cara Imagina só se existisse Já Reni Tipo Carros elétricos Tá ligado? Que você pudesse Plugar numa tomada E E Isso pudesse Estar conectado Às vezes Imagina só se tivesse Eu te acabei de ter uma ideia Pra um produto Tipo um painel Que capta Os raios do sol E transforma Isso em energia Imagina se a gente Tivesse energia solar Imagina se a gente Tivesse carros elétricos Que pena Que a gente Não tem acesso Que pena Que isso não existe Então a gente Tem que É cara Eu vou entrar Como um Como um bruxo Que pena Que não existem Essas coisas Cara Droga Porque Se a gente Já estivesse Nesse ponto Da ciência A gente podia Às vezes Largar Toda coisa Da gasolina Que faz mal Pra caralho É caro E E E só ajuda E só ajuda Na 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 Perpetuação Do 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 Imperialismo Que pena Né cara Fabrício falando Carro elétrico Já tem Não tem não Fabrício Porque se tivesse Eles iam fazer Pra todo mundo Usar Cara Não tem carro elétrico Não existe isso Um carro que você Bota na tomada Não tem cara Isso é doideira Cara Não existe não Isso é doideira Cara Não existe não Mano Seria legal Se tivesse né Mas Não tem mano Não tem É mais fácil Fazer um foguete Pra lua Um dia a gente Vai pra lua Você acha que um dia O homem consegue Ir pra lua Você acha Você acha que um dia O homem vai pra lua Eu também Sabe Sabe qual Eu Quando eu era adolescente Eu tive uma época De não Agora falando sério Eu tava usando o modo Ronald Doido Mas agora falando Exatamente sério Ren Teve uma época Que eu realmente Tipo Comecei a desconfiar Um pouco Do lance do Homem na lua Sabe por quê? Porque eu achava Muito difícil Só Eu olhava Eu falava É muito difícil A lua lá em cima Eu não consigo acreditar Que alguém conseguiu mandar Alguém pra chegar lá Velho Então a minha defesa De Não era esse negócio Eu já vi Na internet Os caras Tipo Ah a luz A luz não é pra tá desse jeito É a bandeira Fincada Não é pra fazer isso Tal e coisa Eu O meu único argumento é Parece muito difícil Tá ligado? Eu 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 olhava a lua De muito longe Meu mano Eu falava Não 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 Alguém mandou um foguete Lá pra cima Desse jeito Pra chegar lá na lua E aí a pessoa chegou lá E andou na lua Não creio E hoje em dia Acredito Hoje em dia eu boto fé Hoje em dia eu boto fé Sabe uma coisa Que divulga um pouco Eu acho que deviam divulgar Mais vezes Não sei Opinião minha O homem já foi a lua Outras vezes Mas só falam de 69 Cara Por quê? Isso não é estranho? Por que que as outras vezes Não importaram tanto Cara? E aí E aí E aí Uma pergunta Que agora Aí a gente já entra no Já no campo Das teorias De conspiração Por que que agora Que a gente tem tipo Imagem full HD Etc e tal As melhores câmeras do mundo Por que que agora O homem não volta pra lua? Eu fico preocupado cara Eu fico preocupado Eu fico preocupado Porque Eu fico com medo De O meu medo Não é que eu Deixe de acreditar Que o homem foi na lua Eu fico com medo Do resto da população Deixar de acreditar Entende? Eu me importo Com o povo cara Eu sou um populista Cara Eu sou um populista Então É verdade Né? Peraí Mas eles conseguem Mandar uns Eles tão mandando Uns foguetes Tipo Tipo Meio drone Então vamos lá Porra Manda aí uma foto Full HD da lua Pô Você Você que tá assistindo em casa Mande sua foto Full HD da lua Quem tiver aí Uma foto Full HD da lua Manda pra mim aí No endereço Que tá aqui embaixo E aí você vai É Concorrer A Seiscentos Polistations Tá ligado? Quem ganhar Vai ganhar Seiscentos Polistations Não é? Essa é a promoção Aqui hoje Do central Quem ganhar Vai ter Vai ganhar Seiscentos Polistations Tá ligado? E aí você se vira Depois Com o seu estoque De Polistations Na mão Aí, aí, aí Daqui a pouquinho Daqui a sete minutinhos Teremos Eles Aqui na área Teremos Drica Barbosa E o mestre Da percussão O mestre Da bateria Márcio Victor A.k.a. Cirico Demorou? Daqui a pouco Estarão Aqui Conosco Nessa Programação Senhoras e senhores Comendo uma paçoca Eu aprendi com Putz, você não tava aqui Nessa época ainda é que teve um chefe que veio aqui uma vez e ele falou é um chefe de cozinha era um chefe se era a mulher misteriosa e ele falou que a paçoca era o esquema tá ligado a paçoca era tipo era tipo uma comida que tipo se ele tivesse com fome e aí ele tivesse que beliscar uma coisa a paçoca era o esquema porque tem tudo cara tem amendoim tem sal tá ligado é tipo perfeito velho paçoca é o snack perfeito ó a de rolho ó de rolha você não gosta da outra que é né eu gosto de todas cara eu gosto de todas é eu se eu arrumar amendoim moído eu jogo ali um pouco de açúcar de sal em cima misturo e como na colherada paçoca pra mim paçoca pra mim não tem não tem formato quero você de todo jeito meu anjo obrigado Rios Gabi Rios Gabi será que é uma pessoa chamada Gabi Rios será que é um um familiar aí perdido no universo o clã o clã Rios é espalhado pelo Brasil inteiro mas velho mais por fora do Brasil né cara originalmente Rios né cara a gente vem lá dos dos povos incas lá dos lá dos do do né América Central etc e tal é né o meu meu meus meu bisavô né ele era 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 indígena então vem vem da vem da da dessa vem dessa linhagem o Rios Rios é um Rios é um sobrenome bem comum é né não existe mais os povos incas mas aí virou o que virou tipo América Central México etc e tal então é isso daí que vem os Rios então é mais comum até fora do Brasil do que no Brasil é é sempre um motivo de alegria encontrar um Rios então Gabi Rios muito obrigado aqui pela sua assinatura querida quando você assina a gente pra mim na minha opinião a melhor coisa de assinar aqui a a lab é que você tem acesso ao nosso acervo né cara a gente tem um acervo cara com horas e horas e horas e horas e horas e horas e mais horas de conteúdo muito conteúdo meu chapa muito conteúdo para o seu entretenimento meu amiguinho minha amiguinha então é a melhor coisa que você pode fazer é assinar a lab e poder prestigiar tá ligado quilômetros de conteúdo entrevista música DJ set tá ligado é bate-papo com gente de todos os cantos tá ligado autores músicos jornalistas tá ligado tudo 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 é seu é só querer e com um sorriso é fácil de fazer é muito importante bastante gargalhada não sei o que não sei o que não te dou mais nada é eu vi uma risada quem deu essa risada aí ae olha já estamos aqui com um homem na casa olha só já estou vendo aqui eu estou te vendo perfeitamente meu chapa cadê a driquinha eu ouvi eu ouvi todas as conversas eu agora mas pode ficar tranquilo não precisa não precisa me matar porque eu sou agora uma testemunha de tudo drica vamos chamar nossos nossos ilustres convidados então porque hoje além de bate-papo a gente tem o videoclipe deles que está estreando tem muita coisa boa para a gente fazer gente gente anta anta nott Eu esperei dar dois segundos se eu vou te falar. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Esse é o espírito. Perdi minha posição agora. Esse é o espírito. Ai, ai, ai. Mas é daí, cara, é daí que o psíquico, tá ligado, tem um braço forte pra poder tocar a peção, tá ligado? Acabou. A frase já tá tipo, acredite no seu axé. Acredite no seu axé. Acredite no axé. Braços fortes. Braços fortes. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos trabalhar, senhores. Chega a borrer aqui a cara. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Chega o suei. Nossa senhora. Chega o suei. Assim, né? É, borrei. Sinceramente, essas duas pessoas queridíssimas que já tiveram já tiveram no ar comigo tantas vezes. A Drica várias vezes a gente dividiu já o ao vivo aqui. E o Márcio Vitor já esteve aqui no programa. É um prazer ter de novo aqui. Já estão no ponto onde eu posso dizer. Eu nunca fiz uma introdução assim antes. Mas assim, eles que dispensam a apresentação, Drica Barbosa e Márcio Vitor a.k.a. Pissirico estão aqui hoje conosco nessa programação. Tudo bom, queridos? Obrigado, obrigado. Ai, ai, ai. Vocês estão aqui hoje por um motivo muito sensacional. Um motivo muito belíssimo. vocês estão vocês cozinharam um som novo. Vocês meteram na rua acabou de sair seu abraço. Single do projeto da Drica Nossa Drica vou começar com você querida. Tá. O objetivo do nós é trazer é trazer um diálogo sobre sobre orgulho e bem-estar da negritude em que em que em que em que níveis você vem é é contemplando isso. Sim. É o projeto, né? Vou dar uma resumida o projeto nosso ele nasceu dessa necessidade minha pessoal também, mas que eu acredito que é uma necessidade coletiva que é a gente falar sobre esse diálogo importante sobre afeto sobre reumanização principalmente do povo preto, né? Que a gente sabe que é um povo que dentro da estrutura social que a gente vive e racial que a gente vive é um povo oprimido é um povo que teve há muito tempo atrás a dignidade e a humanidade arrancada e acontecem várias violências até hoje para que a gente não se sinta pertencente desse lugar de humanos, né? e de parte do mundo e parte da sociedade enfim a gente tem aí várias não preciso nem apontar uma lista imensa infelizmente que a gente tem dessas opressões e aí no projeto eu quero trazer esse diálogo sobre o autocuidado mas nesse lugar profundo também de cuidar da gente das nossas emoções porque essas violências bagunçaram e bagunçam o nosso psicológico tiram a nossa vontade de viver de sentir a vida assim como todos nós merecemos sentir então a gente está o tempo inteiro lutando pela sobrevivência e a gente acaba tendo que deixar de lado bem aspas assim a questão desse autocuidado desse cuidado com o nosso psicológico com o nosso espiritual porque em primeiro lugar está sempre ter que fazer o corre para colocar comida na mesa e não morrer na mão dessas violências sabe então o projeto nós vem em forma de música convidar para esse diálogo e para as pessoas entenderem que a gente tem que tratar isso também como prioridade cuidar da gente como prioridade até para a gente poder lutar e estar mais forte para lutar sabe pode falar aqui não é isso resumindo o projeto é isso e agora a gente está na segunda música depois a gente vai falar mais sobre então teve a primeira música que foi sobre nós com o Rashid que a gente veio aqui também para lá do Fantasma TV falar sobre agora a gente está falando disso no lugar de conexão do amor da humanidade no lugar de conexão com outras pessoas com seu parceiro sua parceira e aí a gente vai aprofundar isso com certeza daqui a pouco que massa que massa sim com certeza vamos a fundo nessa você dessa vez trouxe para o nosso métier trouxe para essa trouxe para essa belíssima canção que acabou de ser lançada seu abraço ele o mestre da percussão o doidão da bateria Márcio Vitor como é que o Márcio Vitor se encaixou na sua música Drica primeiro que ele se encaixou na minha vida antes mesmo dele saber desde a minha adolescência assim assistindo Carnaval da Bahia e ouvindo Pissirico e dançando ele já fazia parte a música já estava super presente chamou de velho chamou de velho nada amigo somos jovens somos jovens e aí eu já era muito fã muito, muito, muito fã mesmo e aí montando a ideia dessa música nova junto com o Fiote que o Fiote o Evandro Fiote também é um dos compositores da música então a gente estava ali batendo papo no WhatsApp e aí como é que vai ser a música decidindo como que ia ser a gente decidiu que ia ser um R&B que é o nicho que eu já trago também no meu trabalho com o Pagodão Baiano que eu amo demais e aí a gente bateu isso quando bateu isso o Fiote falou assim e o Pissirico? quando ele jogou isso na conversa eu surtei literalmente eu surtei lendo e aí eu fiquei como assim? é possível? meu Deus! foi tipo muito foda e aí ele falou claro eu tenho uma conexão massa com ele ele é incrível vamos dar um salve ver o que ele acha e aí ficou aquele frio na barriga de ai meu Deus será? a gente não tinha nem a música para apresentar ainda a gente só ia já primeiro chamar para o feat tinha a ideia depois ele tampava é tipo então ele foi um querido na mesma hora já respondeu depois ele pode falar como foi também receber essa mensagem do Fiote e aí eu surtei assim de felicidade mesmo porque é um feat dos sonhos mesmo já falei bastante para ele que é um feat dos sonhos e falou energia boa falou pagodão falou swingueira falou axé vem Pissirico então é é o feat perfeito para essa canção principalmente como é que foi Pissirico trabalhar com esse talento com esse carisma com essa com essa magia de ser humano que é Drica Barbosa eu 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 fico eu tô aqui babando essa conversa porque eu gosto muito de falar com vocês me sinto muito em casa a gente tem um diálogo muito parecido tudo isso que a gente aborda a gente vem falando durante anos é exatamente esses encontros é exatamente esse afeto de pessoas que pensam iguais que pensam junto que quer o melhor de todos às vezes a gente imprime ali a nossa personalidade e eu acho que a natureza das coisas acaba se encarregando de fazer esses encontros tão especial como tá sendo o lançamento dessa música do ponto que partiu o convite da energia eu me lembro que com o Fiote a gente junto do grupo Procure Saber a gente busca dentro desses encontros também essa energia melhorar a vida do nosso lugar sempre levar música afeto carinho e com o Drica desde que ele me falou assim que eu entrei pra buscar as coisas dela eu já vi de primeira que ela dialogava comigo e ele me contou uma história muito linda que Drica gostava da música do Pissirico que chegava nela de um jeito que ela dançava e que tinha uma história particular com a história dela ou seja a natureza das coisas fazendo a gente se encontrar acredito que a gente já foi ou a gente é irmão que não se conhecia e essa ligação vai pra música vai pra o pensamento ela fala muito da forma mais explicada do que eu tudo que eu quero falar ela imprime na música dela um jeito muito futurista do que eu busco de mistura rítmica sabe de sair da mesmice e acho que o rap eu até falei isso ontem no bate-papo acho que o rap o rap tradicional que nem o samba tradicional às vezes perde muito por várias pessoas manter querer manter um tipo de papo sobre resistência a essas misturas de encontros pra o nosso povo preto da nossa música preta do que é do nosso povo de verdade do que une a religião do que une o discurso do que une a nossa briga então essa música esse nosso encontro soma exatamente toda essa parada e ontem também eu dei risada porque teve um fã assim na conversa que falou o Kenny West não conseguiu mas Drica conseguiu eu tô falando dessa energia tá ligado rolou com Drica rolou com Drica e rolou com Pioti rola com Emicida com vocês aqui eu me sinto muito me sinto privilegiado demais em poder tá lançando pro mundo junto com Drica e Rafa Dias essa música que do caralho que demais que demais que demais deixa eu só dar um salve aqui é a nossa queridíssima Thaís Ellen chegou aqui pelo oitavo mês seguido na assinatura muito obrigado querida Thaís Thaís no Egito tamo junto a Gabi perguntou pode fazer pergunta sim pode querida fique avontos fique avontos fique à vontade para fazer todas as perguntas vamos fazer o seguinte então antes da gente continuar o nosso bate-papo vamos vamos assistir esse vídeo é tem aí no vídeo meu querido Reni tá no mundo então vamos assistir agora seu abraço colaboração de Drica Barbosa com ele Sirico ó mandou o dia chegou tão rápido saudade do nosso sábado mas vamos pra mais um dia pra mais um dia pegando buso lotado seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço minha melhor companhia meu sol meu par a gente é muita sintonia se entende no olhar tem os corre do dia a dia tretas várias quando a gente junta é magia tudo muda bota um som tira pra dançar vem me visitar vim da direção no seu balançar viajar é tudo tão bom calma o nosso tom vim da direção seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço o dia chegou tão rápido saudade do nosso sábado mas vamos pra mais um dia mais uma semana pegando buso lotado seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço vem me segurar seguro no seu abraço segura no seu abraço olho pro lado na cama acho que tô sonhando acordado que não cabe um fim de semana pra sentir o seu corpo suado minha preta é 10 toda boa não corre, tá sempre do lado nós é um casazão da porra bairro da pra bota um som tira pra dançar vem me visitar vim da no seu balançar viajar é tudo tão bom calma o nosso tom vim da direção seguro no seu abraço seguro no seu abraço vem me segurar seguro no seu abraço seguro no seu abraço seguro no seu abraço vem me segurar seguro no seu abraço Vem, vem Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço O dia chegou tão rápido Muito bem, senhoras e senhores Belíssimo, hein? Belíssimo Parabéns para todos os envolvidos Parabéns a todos os envolvidos Exatamente, gostei demais Gostei demais Dando sequência àquela conversa Drikettes Uma coisa que eu gosto Na sua proposta Para o nós É que Felicidade Amor Alegria e afeto Sendo Sendo cantado Por pretos Sendo encenado por pretos Isso também É um jeito Forte de se manifestar Na sua visão? Totalmente Totalmente A nossa presença O nosso respiro Já por si só É um ato político Onde a gente vai contra Todas as opressões Que eu te falei Dentro dessa estrutura Que faz de tudo Para paralisar A gente Então Ter isso Nesse lugar Principalmente Sei lá Um clipe Mostrando um casal preto Se amando Sorrindo Dançando A gente ali também Presente Narrando essa história Toda a equipe envolvida A gente A gente movimenta A gente movimenta As coisas Quando a gente se reúne Para Expressar tudo isso Para trazer essa Identificação E aí quem assiste Se sente parte Como a gente falei Também da questão De sentir pertencente De um lugar E de sentir Essa conexão Através Essa conexão Humana Entre nós Mas também Essa conexão De luta De vivências Parecidas Então na letra Também Eu cito ali Que o O busão lotado Então tudo isso Todo esse cenário Faz parte Da vida do povo brasileiro Principalmente periférico Que é esse corre Da semana inteira De trampar E de ter pouco tempo Para ficar com quem você ama Mas esse é o momento Onde você recarrega As suas energias Sabe Então é É um ato Político Né Tudo que a gente Vem cantado Tanto eu Quanto piscirico Também Em toda Em toda Carreira Então É uma manifestação De luta De esperança É De herança Que a gente Vem carregando Também Né De Que foi deixada Para nós Então meus bisavós Meus avós Meus pais E aí eu venho Trazendo isso Para deixar Para minha irmã E para toda essa Nova geração Também Que está vindo E abrir Esses caminhos Através da arte É extremamente importante E aí ter Por exemplo Essa nova geração Assistindo esse clipe Vendo um casal Sabe De homens negros Sendo Respeitosos Se amando Se tocando O toque é algo Linda Uma conexão muito importante Ainda mais agora Na pandemia A gente está sentindo Muita falta disso E com certeza Está valorizando mais Né Essas conexões Mais que antes Então o clipe Traz para esse lugar De identificação E eu acredito E eu acredito que vai Transformar Espero que bata Nas pessoas De uma forma Muito positiva E que transforme A visão De algumas pessoas Também Que não entendem Todas as formas Do amor Sabe Então tudo isso Está inserido Nesse clipe Dele assim Pianista afrofuturista Sim Sim Absurdo Absurdo Jazzista Doidão Da cabeça Assim Muito foda Assim Eu recomendo Se eu ouvi O disco dele Trilogia do amor Incrível 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 E ele estava falando Para mim Um negócio Que ficou Na minha cabeça É Que Na 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 Que A A A A A coisa Do 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 Cantar Sobre 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 Diretamente Sobre As agruras É Que o povo Preto Viveu Vive É É É Importante Mas Na visão Dele Afrofuturista Poder Olhar Para Frente Né É É curioso Esse tema Veio 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 Também Com O Luiz Lynch É MC Muito Talentoso Também É Que Falou Uma coisa Muito parecida Também Que É A hora Que você Canta Sobre Esse amor Você Está Fazendo Uma 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 Projeção É De De um Sonho E saindo Do limite É Porque na sua lírica Você Você Em várias Músicas Você traz Aquela coisa Que a gente Chama de H.aço De falar Tipo Ó Pá 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 Mas Eu Nunca parei Para pensar O quanto Isso Poderia Ser Cansativo Para os Artistas Que criam Essas Músicas Estarem Sempre Nessa Nota Quando Às Vezes É É Falar Diretamente Sobre Amor E Sobre As Coisas Mundanas Né Como Busão Lotado Coisas Signos Simples Com os Quais A gente Se Identifica Isso Também É Isso Também É Um Jeito De De Firmar Seu Pé Como Uma Pessoa Que está Cantando E que está Representando A A A A A A negritude Sem ser Exatamente Né Porque Deve ser Você já escreveu Vários e vários Raps Pesadíssimos E uma E uma Hora Eu acho que Deve sugar Um pouco Da Da sua Alma Tipo Só fazer Isso Tá ligado É É É A Hora Que Tipo Mostrar O amor Mostrar O afeto Também É É Tão Importante Quanto E faz Bem Para você Criar Isso Eu imagino Total 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 Eu concordo Com tudo Assim É Exatamente Esse Sentimento E A gente Vê Não Somente Eu Dentro Do Rap Mas Várias E vários MCs Inclusive Nosso Chefe Emicida Trazendo Também Essas temáticas Tão Importantes Através Do rap Unindo Com outros Outros Ritmos Também Falando De amor De afeto Das experiências Dele Como pai Sabe Isso é Muito importante Porque a gente Aproxima As pessoas Das nossas Histórias Reais A gente Tá contando E cantando Sobre histórias Reais Que acontecem No agora Mas Histórias Também Que ainda Não são reais Mas que a gente Deseja que sejam Sabe Então É realmente É cansativo Nesse lugar De Por exemplo A gente Tá vivendo Tempos Muito Pesados E sombrios Então Criar Nesse momento É um desafio Muito grande Porque envolve Tudo que eu tô Sentindo Sabe Então Pra que eu consiga Centrar e focar Num sentimento E deixar os outros Ali Mais de canto Pra que eu consiga Focar aqui É um desafio Muito Muito grande Mas isso acontece Desde sempre Que eu componho Sabe E na minha música Desde Das minhas primeiras Rimas Assim Eu sempre busquei Mostrar Que eu não sou E eu não vejo E eu não sinto Uma coisa só Tá ligado Então não é porque Eu sou uma mulher preta Que eu só vejo Eu só enxergo E eu só sinto O racismo Na minha vida Não Eu sinto amor Dentro da minha casa Com a minha família Eu sinto amizade Eu sinto Sabe As celebrações Então por que eu não vou cantar Sobre isso também Em algum momento Você se sentiu Você se sentiu Que você Tava dando esse pulo Por liberdade Em algum momento Porque Tando dentro do rap Em alguma outra época Às vezes era difícil Mostrar Outro lado Em algum momento Você sentiu Que você Pôde cruzar Essa barreira E ir com liberdade Versar sobre amor Olha Eu acho que teve Um momento Mas como Desde o começo Eu sempre fiz Isso Então eu escrevia Um som Falando Das minhas experiências Com Essas opressões Que eu falei Mas em contrapartida Em seguida Eu tava falando De amor Eu tava Cantando um refrão Num pitch Com alguém Cantando Sobre amor Sobre tudo isso Então eu sempre Tava nesses lugares Das emoções Ao mesmo tempo Sabe E pra mim Isso é uma prioridade Pessoal e artística Isso é uma prioridade Pra mim Agora a cena Entender isso Realmente Teve um Um momento Eu acredito De transição Principalmente ali No meu álbum Drica Barbosa Eu acho que foi realmente Onde eu finquei Assim Pras pessoas Que me acompanham E quem chegaria A entender Que eu sou Sim Essa artista Plural Que eu tenho Rap E o R&B Principalmente Como base Da minha estrutura De letra Do meu canto Mas que todos Esses outros ritmos E formas De se expressar Através da música Estão presentes em mim Sabe Na minha vida Então eu trouxe Muito isso Principalmente Nesse álbum E eu acho que foi Um divisor Pra Entenderem isso E aí mudou O meu show Também Por exemplo Onde eu pude Ter o balé Que era um sonho Ter um balé Com dança No meu show Ter percussão Que tem a Victoria Santos Que é percussionista Que tá no show E aí eu tenho o DJ E tem a percussão E tem a minha irmã Ali comigo Que eu falo Que ela é minha dupla Não é Backing vocal É minha dupla E tem a dança É tudo que eu sempre quis trazer Mas que Eu precisava também Pavimentar um caminho E aí junto com a Lab A gente foi criando Esse espaço Pra mim Sabe Pra que as pessoas Também quisessem Entender Sem esse show Contratar esse show Assistir esse show Então Desde o momento Da composição Até a hora De apresentar Esse trabalho Eu penso Em tudo isso Mas é Muito desafiador Mas eu sigo Respeitando As minhas vontades Sabe Então Se eu quero escrever Um rap pesadão Agora eu vou pegar Um beat E vou fazer Se eu quero Fazer um R&B Meloso Aqui agora Eu vou fazer E respeito também Os nossos planos Então As temáticas escolhidas Eu vou indo Dessa forma E aí as pessoas Vão recebendo E entendendo Dentro das suas vivências Da melhor forma possível Também Sabe E é isso Assim Do caralho Eu já Eu fico Desculpa interromper Vai fundo Mestre Pelo amor de Deus Eu fico Eu fico tão completo Eu fico tão completo Quando o Drica Raciocina Tudo metricamente Rapaz Que mulher é essa Uma máquina Ela pensa no que vai falar Ela pensa tudo organizado Maravilha Eu fico Eu fico daqui Tentando Eu vou Eu vou cumprimentar Mas pô Ela termina o negócio Porque velho É o resumo De tudo que eu tô pensando Eu tô aqui Mas tô ligado Maravilhoso Fico feliz Demais 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 Eu vejo Eu vejo o pensamento Das minhas primas Eu vejo o pensamento Da minha tia Eu vejo a conversa Dentro de casa Dessa prisão Que elas sentem Em só olhar pra gente Teve até Uma cena No Opaió No filme Que teve Que falava Sobre Com Lázaro Ramos E tal Que ele chega Pra o outro parceiro dele Que é um branco E fala assim Porra, você acha Que a gente não tem olho Que a gente não come Que a gente não namora Que a gente não dá Meio dia Não dá fome O que é que você tá pensando Me desce Aí ele interage E eu vejo exatamente Essa parada De a gente sentir Tudo que tá A nossa volta A música nos liberta Pra isso Essa liberdade É importante Porque empodera Porque fala de assuntos E Drica Ela resume tudo isso Na voz No posicionamento Na estética E é importante O mercado A indústria Além do sentimento nosso Que a gente sabe Que além de Drica Além de mim Tem outras pessoas Que estão precisando De oportunidade Pra expressar essas coisas E às vezes O caminho Já é muito estreito Desde sempre Mas é importante Chegar a pessoas Que além do talento Saiba colocar A direção Do caminho Sabe? Que dê direção Pra gente Minha direção Siga no seu abraço Gostei 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 Muito bom Muito bom Muito bom Maravilhoso Me diz uma coisa Márcio Vitor Pra você Qual que é a importância De estar cada vez Mais perto Do hip hop E principalmente Acho que De hoje Ver Como Como O hip hop Tem um carinho E tem um Respeito Pela Pela sua Pela sua Pela sua Pela sua Pela sua Pela suas criações Pelo seu Pelo seu talento Pela sua contribuição Pra música Como é que tem sido Essa relação De se aproximar De gravar Com Artistas Do rap E também De receber Esse Esse carinho Porque eu acho Que em outra época O rap Era um pouco mais Fechado Talvez E hoje em dia A A A A turma É Faz a sua Faz a sua Faz a sua Faz a sua As suas homenagens A A A A A A Assim É Desenvergonhadamente Com Orgulho Tá ligado É Eu Cara Toda vez Que eu Que o seu nome Pinta Nas conversas Eu falo Mano Gênio da bateria Da criação O cara É monstro Do ritmo É E que bom Que ele é Ele é nosso Brasileiro Como é que é essa Relação Com Com O hip hop O rap E o Repente São músicas Que vêm também Da realidade Nordestina Muita realidade Nordestina A gente já tem isso Na raiz da gente Eu venho de um grupo Afro Que se chama Badaue Que lá nos anos 80 Era um dos maiores Grupos De uma Com uma entrada Muito importante Em toda Essa Esse discurso Que veio à tona Que veio através Da internet Hoje Para todos Terem acesso Mas que naquela época Imagine aí Aqueles caras Representavam Tudo isso Que hoje A gente chega Aqui E conversa Numa boa Com todos Mas naquela época Eles estavam Realmente Trazendo Todo esse discurso Toda essa luta Lá no começo Imagine como era Então Na minha família Minha mãe É um terreiro De candomblé Na minha casa E O discurso Nosso é o mesmo Porém A gente No samba A gente consegue Fazer A festa Da cozinha A festa Da lavadeira A festa Do lavrador Do cara Que trabalha Ele vai Para ali Para o recôncavo Para dançar Samba De roda Samba Do recôncavo E eu acho Que a minha ligação Está nessa Junção cultural De tudo Que a gente busca Através Do discurso Através Do poder De aglutinar Que é juntar Todo mundo Que é Fazer com que Todo mundo Seja respeitado Não pelas Divisões Que veio Separando a gente Então eu trago Comigo O megafone Que é um Instrumento De a gente De a gente Ir para Olha o pincelico Aí papai Eu trago Comigo O feirante O feirante Velho Que grita Que merca Ele vende Aquilo dele Através desse instrumento E foi através Desse instrumento Que eu aprendi A cantar O meu jeito De cantar A gente canta Com percussão Com mais de 30 40 instrumentos De percussão Sem instrumento De harmonia Mas a gente Sai cantando Sambas Na rua Que é samba Do funcionário Público Da empregada Doméstica Do taxista Das pessoas Mais simples Que não tem Oportunidade Em grandes eventos Que não tem Oportunidade Para ir para Grandes shows Que é caro Então a gente Faz alegria Desse povo E esse povo Quer ouvir Esse povo Quer ouvir As dores Esse povo Quer ouvir O amor Então esse meu respeito Eu acredito Que o rap Ele me entende Porque dentro Da minha construção Inclusive Eu deixei De imitar Os americanos Para não Não ir nessa busca De querer ser americano E comecei a criar Os sons Que eu ouvia Lá dos caras Mas com A identidade brasileira Eu trouxe para o meu Então eu interpreto Tudo isso Eu trago tudo Para dentro Da minha parada Eu defendo O que é meu Eu defendo O cachixi O pandeiro Aquele som Do hi-hat Que usa muito No trap A gente colocou No torpedo Que é da República Dominicana Mas colocamos Ou seja Eu faço uma salada Musical Que bate E arrepia as pessoas Porque dentro De toda essa pesquisa Não é só Chegar ali E se divertir A gente também Tem o nosso lado Que a gente canta Firme e forte Eixo achuar Temporal que leva tudo Mas minha fé Não vai levar Na encosta da favela Tá difícil de viver E além de ter o drama De não ter o que comer Com a força da natureza A gente não pode brigar O que resta pra esse povo É somente ajoelhar E na volta do trabalho A gente pode assistir Em segundos fracionados A nossa casa Sumir Tantos anos de batalha Junto com o barro Descendo E ali quase morrer É contínuo Mar vivendo Eixo achuar Eixo achuar Temporal que leva tudo Mas minha fé Não vai levar Ou seja A gente canta isso E quando a gente canta isso Diretamente me leva Pra um enterro De um fã Que era meu E que virou Traficante Ladrão Foi morto E eu tive que O último suspiro Do cara O nome dele Era Pissirico Também E o último suspiro Dele Foi pedir aos pais Aos parentes dele Pra que eu fosse No enterro Que eu fosse lá Cantar essa música E o cara Ou seja Eu tô ligado A essa O povo me entende Nossa mano Cheguei a arrepiar Aqui na canela Sim, sim E além de eu ter visto Além de eu ter visto Assim as casas Mano Do meu lugar Caindo E o povo cantando Essa música No carnaval Você não tem noção Do como o povo Urra por isso O meu ritmo O pagode Lá quando a gente Eu mudei a clave Porque tinha o tchan E o harmonia Depois terra samba Aí a gente criou Uma clave Com um beat Desdobrado Que é esse beat Mais lento Esse beat Bem Mais Assim Que cria possibilidades Eu trouxe Pra o pagodão Os acordes menores Não eu sozinho Junto com várias pessoas Eu trouxe o acorde menor Eu trouxe a guitarra distorcida Tinha músicos Que eram músicos Do erodito Cesar do Leone Jax Morellenbaugh Eu tocava com o Caetano Na época E tudo aquilo Tava misturado Na minha cabeça Então eu acho Que o rap O hip hop O trap O forró O pagode O reggae Isso são músicas Do meu povo Então onde for Música do meu povo Se eu não tiver Sendo bem aceito Alguma coisa Tá errada Alguma coisa Tá errada Alguma coisa Tá errada Entendeu E essa falta De valor Essa falta De valor Que tem Isso não tá Exatamente No estilo musical Isso tá Em pessoas Que não devem Tá no nosso meio Papo reto Demais E vamos Se benzer Vamos se benzer Contra essas pessoas Entendeu Demais Demais A gente tem Muita luta Muita dor Tem muita gente Que tá assistindo A gente agora Que deve tá aqui Assim com certeza Buscando Um caminho De tipo assim Deixa eu observar O que é essa junção Desses dois Mas tem muita gente Que não tá acreditando Que onde Dois Duas pessoas Pretas Conduz Por trás De tudo isso Uma história Um legado Um povo Um grito Que não é só A nossa voz É a voz de muita gente E quando Deus une Quando Deus une É pra fazer isso É pra mostrar ao mundo Que a gente já tá cansado Dessa opressão De divisão A opressão de divisão De falta de respeito De falta de amor Acho que a pandemia De uma forma espiritual Tá mostrando Que não é por esse caminho E Infelizmente as pessoas ainda Outras pessoas Não essa galera Que tá aqui na live Mas ainda tem muita gente Por aí Que merece sim Ouvir Porrada Mesmo a gente levando amor Mas tem nossos parceiros Que estão na luta Na guerra mesmo Assim guerreando Mas que quando chega em casa É Ouve o pincirico Ouve drica E isso faz parte também Da luta Porque eu acho que isso Tá escrito O guerreiro Ele precisa do momento De descanso Do momento de amor E não só de De luta Vive o guerreiro Ele precisa desses momentos De afeto De união E de E de A gente Se entender Nós estamos aqui A gente tá se entendendo Então Essa briga não é nossa Essa briga É do mundo Que há muito tempo existe Mas o rap Me abraçou E vem me abraçando A cada dia a mais De uma forma Construtiva Eu ainda penso Em fazer Mais e mais coisas E valorizando Sempre Sempre valorizando O nosso Sempre valorizando O nosso Por favor Por favor Meu sonho Um dia É ter um disco De rap Todo produzido Pelo Pissirico Velho Sim Eu acho que é Cabeças e um discurso Pois eu tô aqui Oiê Óbvio Aí ó Isso é uma que eu vou Já se candidatou Pra missão Imagina Meu Deus Ô velho Eu vou anotar Essa ideia E vou juntar Uma galera Porque Além do meu discurso Eu digo tudo isso Até me perdoe Eu me estender assim Mas existe uma luta Existe uma luta Existe uma luta Do meu povo Existe uma luta É Da falta De 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 um presidente Da falta De uma pessoa Humana Que pare Com essa raiva Esse Desamor Que pare Com esse Que dê um freio Nas pessoas Com tanta raiva Que absorve Dentro do coração E que a gente É E que tenha um discurso De união Velho Porque é muito difícil Eu ver Eu subir pra cantar Em Feira de Santana E ver Que um carro Da menina Que tava vendendo Cachorro quente Mas o marido dela Pegou fogo E eu vou ficar Cantando pra imprensa Me amostrando pra imprensa E aquilo acontecendo Do meu lado Nunca na minha vida Eu parei E cantei E fiz uma vaquinha Fiz assim Galera Vocês que tão aqui Na micareta Eu sei que vocês estão Todo mundo bebo Todo mundo maluco Eu tô pedindo Aqui a vocês Um real De cada um Pelo amor de Deus Tô pedindo esmola Eu quero uma esmola Aqui pra essa senhora Que tá aqui com o carro Pegando fogo Mano Você precisava ver A união Que rolou Ela A parada Deu mais de mil E poucos reais Eu subi O povo jogando dinheiro Em cima do trio E o povo jogando dinheiro E ela Chamei Eu tenho um vídeo No meu Instagram Chamei Ela Mas o cara Chega Dá uma vontade De chorar Chamei eles E dei o dinheiro Pra eles Peguei o pessoal Do bloco Que eu fui contratado Fiz assim Vocês vão dar trezentos O outro vai dar Juntei a grana Dei pra ela A tia Mas meu Deus do céu Você Mano Sabe De coisas Que eu cheguei Em Aracaju E juntava dinheiro Porque acho que Às vezes a gente Tá no meio De tanta coisa Que dispersa a gente Sabe isso Que separa a gente Mas os discursos Tão sendo A gente fala Mas as pessoas Não estão entendendo Sabe Isso é muito louco E tem gente Que não dá espaço A gente Às vezes cria Barreira Tipo Chega na época Do forró Limam a gente Porque o pagode Não pode entrar Chega no rap Tem ainda rap Que faz assim Pô não Mas o cara É pagodeiro Não tem nada a ver Com a gente Isso me dá Uma agonia Parece às vezes Que é assim Só tem espaço Pra ter Uma música periférica Tocando no rádio Tá ligado E aí Todas as outras Têm que sentar No banco de trás Esperando E isso é insano É E é muito louco E cada um tem um valor Ah porque ele Canta alegria Ele canta com a galera Ele não tem nada a ver Ele não tem valor Vamos prestar atenção No que ele tá falando Porque Ele só serve aí Como um cara Engraçado mesmo Tem isso no Opaio Às vezes o cara tá lá O sonho do cara É escrever tudo Que ele passa Escrever tudo Que ele imprime Ele vê na vida Que ele sofre Mas às vezes o público Só quer ir lá Pra ficar dançando E não vão conseguir Colocar ele ali Porque A gente mesmo Insiste em se separar Entendeu? Então acho que Drica Essa turma Ela traz uma responsabilidade Junto do que eu falo Porque é a questão Da união Do afeto Das pessoas Se permitirem E tem uma análise Sobre tipo Isso presta Isso não presta Isso é legal Isso não é legal O que cabe Esse direito A todos nós Mas ainda Tem muita luta Pela frente Acho que o rap Se posiciona De uma forma Muito justa Sobre essas questões Mais políticas Então por isso Que eu trato De uma questão Dentro do piscirico Às vezes Mais dispersas Mesmo Pra fazer Alegria Pra Dar uma pitada De felicidade Na vida da pessoa E eu sirvo Exatamente Se é pra ser Desse jeito Eu tô aqui Pra fazer A galera Mexer a raba Mesmo Do caralho Deixa eu dar uma passada Aqui breve O Marcio fala de mim Eu já tô quase querendo Pular dentro da tela Pra abraçar ele Não, o Marcio tá falando de mim Ele me contempla Toda vez que ele abre a boca Ele tá me contemplando também Ô meu Deus Já tô aqui segurando Pra não borrar a maquiagem Que maravilha Mas você é tudo isso Você que é tudo isso Você que é tudo A responsabilidade é sua também É nossa É nossa Muito bom Muito bom Olha só quem tá aqui Olha Estamos apenas Com associados Da mais alta estirpe Aqui conosco hoje Eu tô aqui acompanhando Caísa Fumagales Tá aqui na área Nosso parceiro DJ Fouls Tá aqui conosco Tome DJ Também Meu parceiro Red Bullets Tiagão Mochim Tá aqui também Conosco Fiote Fiote Tá na área Fiote tá na área A Rios Gabi Ela disse aqui Ele meio que respondeu Já Mas eu queria saber Se ele já conhecia A Drica Ou se conheceu A partir do convite Conheceu a partir Do convite Não foi Márcio Conheci a pessoa Drica Mas a artista Drica Eu já conhecia E eu tinha Eu tinha uma vontade De fazer algo Com alguém Com tudo isso Que eu já falei Com alguém Que dialogasse Com a mesma Com a mesma Questão Que eu busco Mas que falasse Que fosse bonita E que fosse Tão gente boa Como ela é Então ela Ela se tornou Show de carisma Exatamente Se tornou Uma carisma No Brasil Exatamente A maior Mulher brasileira Em existência Mulher brasileira É toda boa Toda boa Toda boa Ai gente Vocês vão me deixar Envergonhada Eu vou perder Minha força De bandido Da máquina Aí a Gabi Também perguntou O que que você O que que você Achou Quando você fez Essa imersão Aí no trampo Da Da Drica Qual foi a primeira Coisa que você Que você pegou De sensação Disso Você fala Em que sentido Não sei Ela que perguntou Mas eu acho Que ela tipo Ela Acho que ela Quis saber Tipo O que que você achou Quando você Quando você Entrou pra valer Assim Foi ouvir O EP Foi ouvir O disco E o que que você achou Uma vez que você Tipo Entrou profundo No mundo E o universo De Drica Foi isso que eu falei Antes Toda essa questão Da Da continuidade Do que eu Trago do meu trabalho Do que eu faço Do que eu vejo Drica Ela fala Ela imprime No trabalho dela Tudo que As pessoas que eu mais amo Falam Conversam Buscam Para elas São as minhas primas As minhas tias Minha mãe Eu sou muito família Então eu me baseio Muito Eu trabalho com mulheres Que são Mulheres fortes Também Que tem personalidades Então isso Complementa O meu discurso E eu vejo Eu vi O que foi que eu vi Eu vi Tudo isso Afeto Amor Verdade Swing História De ligação Dela gostar do Pierce De ela ser uma pessoa Que permite Dentro da história dela Essa ligação E também Uma oportunidade Para a divulgação Do nosso ritmo Do nosso beat Que é o pagodão Que precisa Vencer Essas barreiras Ainda que existem E se torna Para mim Dentro da história Um dos pilares Que ajudou a gente A ultrapassar Algumas coisas Eu já vou seguir Aqui no chat Mas eu queria saber Por que você acha Que ainda tem Essas barreiras Márcio Você acha que O brasileiro Tem vergonha Da sua brasilidade Tem vergonha Da sua brasilidade Não valoriza Não brasileiro O brasileiro ruim O brasileiro louco Gente Foi o que eu falei antes Foi o que eu falei antes Gente maluca Porque Essa pessoa Está sem pagar as contas Está com problema na vida Ela vai e queima todo mundo Ela tem problema A gente não A gente está A gente está Aberto para tudo Mas tem gente Que é doida mesmo A gente sabe disso Então É uma questão Muito difícil De a gente tentar A gente vai aos poucos Com música Chamando essa pessoa Para próximo Tentando fazer Que essas pessoas Entendam Que a gente Fala da mesma coisa Briga pela mesma questão Que a gente está Junto no mesmo movimento E a gente Falando para ela Ela está contra a gente Então Tem horas que eu digo assim Ó Deixa a galera Que tem mais paciência Explicar Esse cara que eu vou Meter dança aqui Tá ligado Belíssimo Belíssimo Chegando aqui Pelo sexto mês Na assinatura Nosso parceiro Cabé Pereira Meu chapa Saudade Cabé Tudo bom Meu parceiro Lembrando que Quem assina aqui Tem acesso Ao acervo Inteiro Cara De entrevistas Sets Etc E tals Aqui da Laboratório Fantasma Então assina aqui nós Através de twitch.amazon.com Ou convertendo A sua conta Do Amazon Prime Vídeo Demorou? É... Ai o Fiote tinha falado aqui Mais cedo Do Jonathan Né cara Eu chapei a cabeça Ô vocês tem que ouvir Drica você vai amar Velho É... É muito foda Eu vou ouvir hoje Jonathan Fê Cara Esse cara eu... A faixa final Do Tecnologia do Amor Jonathan Fê Jonathan Fê Mestre Procura depois Se você ouvir Jonathan Fê Fê com dois R's É... Mas o disco O disco é mais fácil De pegar pelo nome Chama Trilogia do Amor O disco Trilogia do Amor É... O disco é inteiro foda Mas chega na faixa final Assim É assim É... É... É arregaço Jazz doidão Da cabeça Eu achei muito foda Ele mistura Puta É... R&B É... Hip Hop Ele pega outras paradas Pra modernizar o Jazz Assim Eu assim Eu sou muito fã mesmo Achei ele absurdo Velho E foi muito Foi muito foda Bater papo com ele E o mano Tipo O mano é da minha idade E é tipo Ele mora Tipo Dois bairros Vizinhos Do que Do bairro que eu nasci Então dava pra gente ter sido amigo Mas a vida não Acabei de ver a cara dele Eu sabia quando eu tinha encontrado com ele Eu encontrei com ele Em algum evento Em algum show Mas foi muito rápido Assim Eu troquei ideia com ele muito rápido Eu não... Puta Ouve depois Porque assim Eu... Acabei de pesquisar aqui E vi a cara dele É demais É demais É demais Mas quem tá aqui na Zara Nosso parceiro Rafael Rafael 666 Tá sempre aqui com nós Na Zara O Fiote falou aqui Márcio Vitor É um dos maiores No Brasil Não saber disso Só evidencia o quanto a gente Precisa ser 10 vezes Mais pra ser visto Fatos 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 Meu chapa Exatamente Não tem outro jeito de botar Ah, queria dar um abraço Queria dar um abraço E Fiote Fiote Obrigado Obrigado por ter feito essa conexão Obrigado você Obrigado seu irmão também Emicida Como amo vocês Como foi bom conhecer vocês Como é bom dividir com vocês Eu me lembro que a gente tava no Havan No dia que teve esse episódio Lá com a Emicida Tava indo pra Havan Pro aeroporto Eu fui junto com a Emicida Na Havan E eu falei pra ele Sobre os Chicoães Que é um grupo Muito, muito importante Pra nossa cultura Até indico pra todo mundo Ouvir os Chicoães Que é um fenômeno Da nossa base cultural E tudo E aí Ele me defendeu Naquele lance lá Depois ele fez a entrevista Com você Falando Valorizei o Pincirico E aquilo repercutiu Muito bacana Na minha carreira Queria te agradecer também Porque isso foi muito massa Trouxe várias pessoas Assim Pra gente dialogar Isso é muito importante E virou uma sequência De lá pra cá Tanto é que a gente Tá junto aqui Com o Drica E essa união Toda nossa É isso que eu tava celebrando Eu tô tão feliz E ontem Vou falar em primeira mão Aqui Eu não sei nem se eu posso Mas ontem Drica Quando a gente acabou Quando a gente acabou A conversa Eu tive um dia Muito estranho Porque a minha vizinha Tá me processando aqui Por causa do som A mulher mora Do lado do Pincirico E reclama do som alto Pelo amor de Deus Ela reclama Até da minha reisada Ela reclama Até da minha reisada Eu daqui a pouco Vou ligar a caixa alta Na casa dela Com a música Aí quando acabou Quando acabou Acabou de a gente conversar Ele fechou a zaba Do navegador Pô 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 Meu Deus Meu Deus Cara Eu não falei isso Programa sério Vamos voltar pro assunto aqui Mas é a versão Segura Sem bastidores Sem bastidores A aba Aqui Depois eu te conto Tá bom Aí Eu tava falando De que mesmo Disso Desse lance De que mesmo Você ia contar Alguma coisa Pra gente Pra gente ter Sobre ontem Tava falando Que o dia Foi esquisito Ah sim Que o dia Foi esquisito Eu fiquei Eu fiquei preocupado Com a zaba Aqui rapaz Meu Deus do céu É Aí Ontem Depois que a gente Acabou de conversar Tudo isso Que a gente Vem falando Eu recebi Um convite Pra gravar Percussão Com o Caetano Veloso E isso Pra E isso Pra mim É como Se fosse Uma parada De tudo Isso Que a gente Tá falando Na verdade Eu já tinha Gravado Uma faixa No novo Disco Dele É Acabei Não Não Divulgando Muito Porque a gente Realmente É Eu tô evitando Qualquer tipo De chatice Que falem Porque tá Aglomerando É eu Caetano E Lucas Mas eu evitei Exatamente Mas agora Ontem Com esse convite Eu tô Explodindo De felicidade E a música Tem tudo A ver Com tudo Isso Que a gente Tá falando Ou seja Eu fiz Uma live Com o Drica Fui convidado Com o Caetano Porra Eu fiz Meu Deus Boas notícias A gente Tá precisando Tanto disso Né Então Eu acho Que tudo Isso Tem a ver Com Com essa Questão Do que a gente Tá falando Dessa minha Possibilidade Como artista Dessa questão Como Eu acho Chato As pessoas Travarem Ainda As possibilidades De outros artistas Criarem Não em busca Da mesmice Buscar novidade Nesse disco De Caetano A gente Não tá repetindo Um tipo De levada Um tipo De instrumento Ou seja Estamos repaginando Uma parada Muito futurista E Caetano E Caetano Mais uma vez Também me dando Uma abertura Pra isso E eu espero Continuar servindo A todos Assim Que me procurarem Pra fazer música Pra falar De música Pra falar De positividade Dessa questão Toda que a gente Vem vivenciando Nessa pandemia E nessas possibilidades Também Que tá difícil Mas Eu acho Que ainda Tem muita gente Que não abriu ainda A gente Tá conversando Mas Ela não abriu ainda A cabeça Pra valorização Do próximo Pra abertura Do novo Como você indica Um pianista Que faz jazz Que é brasileiro Isso é muito importante A gente automaticamente Busca ele Nas redes sociais Que serve De um toque E eu acabo Abrindo A minha vida Pra isso Sabe bem Então É tudo muito vivo Ninha Eu sou muito feliz Por continuar Sendo Eu Mas peço Que as pessoas Abram mais espaço Pra uma galera É muito bom Poder ouvir você Você falar Nesses temas Meu chapas Isso aí Dá muita Oi Diga querido Vamos Vamos só ajeitar Aqui uma questão Técnica Antes de tudo Só vou agradecer A Tati Nefertari Chegar aqui No quinto mês Com a gente Na assinatura Obrigado Tati Mantenha aqui Conosco A gente vai pra um break Rapidinho Pra acertar Aqui um negocinho Na câmera E Inspira Muito bem Aqui agora de volta Com tudo certinho Aqui nessa programação Ao lado de Drica Barbosa E nosso chapa Márcio Victor A.K.A. Motherfucking Pisserico Nazária Yeah Yeah Me diz Me diz uma coisa Drica Como é que foi trampar Com o Hudson Rodrigues Na criação Do videoclipe Foi muito massa Amigo Porque a gente Precisava muito Que Que quem fosse dirigir Essa história Né Esse clipe Tivesse sensibilidade Pra Pra passar Essa Essa energia Do afeto mesmo Né Então Tinha que ser alguém Que tenha a sensibilidade De entender nos detalhes Né Então A gente tem cena ali no clipe Uma cena tão Simples E A gente até sente Assim A hora da mão Passando no pescoço E E realmente A pessoa que tá assistindo Sentir como se aquele toque Fosse nela E se sentir acolhida também Então A direção Tinha que ter esse cuidado E o Hudson foi Que da hora Incrível É A gente A gente propôs Muita coisa legal Ele propôs Muita coisa legal A gente juntou Todas as ideias Aproveitando o espaço Da minha casa Né Pra fazer Então teve uma direção Artística também É Muito bonita aqui Pra Pra fazer parecer A casa mesmo Dos meninos E todo um cuidado Inclusive um cuidado De Por trás das câmeras Sabe Com as minhas coisas Aqui de casa Com as coisas Da gente De deixar tudo No seu lugar Depois E E Foi muito legal Assim E toda a organização Da equipe Então O Hudson Foi incrível E todos que Se envolveram Nesse projeto Também E ele tem esse olhar Sensível Esse olhar Acolhedor Através da direção dele Que ficou muito Muito claro Aí no clipe Eu amei muito Que do caralho Que massa Que massa Essa aqui Vai pros dois Na criação Da música Vocês tiveram Ao lado Do Fiote E do Rafa Né A.k.a. RDD Como é que foi Trabalhar com eles Pra Pra gerar Essa obra Queridos Sim Quer falar? Posso começar, amigo? Drica As mulheres Sempre primeiro Deu uma Deu um Maravilhoso 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 Então O que aconteceu A gente se juntou Vou contar um pouquinho Da criação Da música Se juntou Parte dele Na música E aí A partir disso A gente criou A música No violão Primeiro Ali Com o Thiago E com o Fiote Com o violão A gente criou A melodia Criou A letra A história E aí Depois A gente enviou Pro RDD Maravilhoso Pra quem não sabe Parte do Atocha Que eu amo demais Que eu já tinha Trabalhado Antes Em tentação No álbum Drica Barbosa E aí Mandamos Pra RDD Que chegou Junto com Chibatinha Que é outro Integrante Perfeito Do Atocha Que eu amo Muito E aí Juntou Com o Damien Sete Que já tá fazendo A produção Também De todo o projeto Nós Então o Damien Sete Produziu Sobre nós E tá nessa produção Junto com o RDD Também E a gente Criou essa atmosfera A partir Dos produtores Criou realmente A atmosfera Do R&B Com o pagodão E chegamos Nesse resultado E aí Veio o Márcio Com essa voz Perfeita Com essa energia Maravilhosa E só completou Ainda mais Tudo que a gente Construiu E E foi muito legal Até Porque o Damien O Damien é francês Né O Damien tá aqui Há um tempo No BR Mas ele é francês A gente ficou falando Ó o francês Vai fazer pagodão E ele assim Arrasou muito Na construção Ele trabalhou muito bem Com o RDD Pra manter esse equilíbrio Do R&B Com o pagodão Então os dois Trouxeram ideias Trabalharam juntos Pra fazer isso acontecer Aí entra a chibatinha Com a guitarrinha Que pelo amor de Deus Né gente Aí Temos aí Seu abraço É Exatamente Agora Eu queria saber Eu queria Eu falei até Pro Márcio falar primeiro Mas na verdade Eu queria que ele falasse Um pouco De como ele sentiu O verso dele Quando chegou A gente conversou um pouco Né Mas queria saber Quando ele ouviu Assim O que ele sentiu Pegou as referências Ali de toda boa De Barrio do Brado Eu falei Véi Esse cara sou eu Esse cara Esse cara Tá falando do jeito Que eu falo E o áudio Travou? Acho que o áudio Não tá indo Aqui tá vindo Tem problema Pra alguém? Não Você tá me ouvindo? Aqui tá normal Mas você não tá ouvindo ele? Eu não tô ouvindo ele Ué Tem o microfone Tem aqui algum O microfone Fechado Será que eu abro? Aqui tá também É Eu tô ouvindo você de boa Eu não tô ouvindo o Márcio Peraí A galera tá me ouvindo Não tá tudo Então peraí só um segundo Eu vou tirar meu áudio E vou ligar no notebook Pra eu ouvir ele falando E depois eu volto E falo Beleza Diz aí então Márcio Pode responder Então Quando eu recebi a música Quando eu recebi a música Logo de primeira Eu já senti um desafio Muito importante Porque Pra um cantor Primeiro a gente vê A questão da tonalidade O beat A proposta da letra Lógico Primeiro E a tonalidade da música Rapaz Eu peguei assim Meu Deus Como eu cantava o tom Essa menina aqui Que voz é essa? Quem é essa menina? O que é isso aqui? Segura essa voz aqui Segura essa menina Quem é isso? Rapaz Porque assim Todo canal de voz Que a gente ia ouvindo Ia abrindo e ouvindo Eu dizia Meu Deus do céu Quem é essa menina? O que é isso? Ai E como é que eu vou cantar Nesse tom? Aí Veio a onda do desafio Tipo assim Rapaz Eu vou largar a voz Eu quero esse desafio Eu vou Eu vou me espremer aqui Mas vou largar a voz Rapaz Eu vou mandar 50 canais de voz Eu não quero nem saber E Fiote fez assim Paiinho Fica à vontade Faça do seu jeito Eu fiz Tá bom Aí mandei voz Mandei muita voz Porque eu queria Chegar junto Daquele tamanho Da estrutura Que já estava A base Que era com Brica Fazendo Ela também fez Milhares de canais de voz Cada um canal É uma faixa Separada Que é muito linda Assim Os melismas As coisas que ela faz Assim Com a potência vocal Que ela tem E é um negócio Que tipo assim Rapaz Deixa eu ver O que é isso aqui E aí eu me exprimia Tudo Me segurava na parede Um dos maiores talentos Um dos maiores talentos Do Brasil Drica Barbosa Exatamente Aí eu ficava assim Me dá direção Me segurando na parede Assim velho Mas eu queria Imprimir Essa Eu queria cantar E mandar as possibilidades Também E descobrir Assim Na verdade Brincar um pouco Com esse meu talento vocal De cantar Imprimir O meu jeito De cantar Isso foi uma possibilidade Muito gostosa Foi um negócio Muito gostoso De se fazer E principalmente Em ver Como eu já falei antes O pagodão Da gente De uma maneira De uma maneira Bem misturadinho Assim Sabe O Afrobeat Que é uma coisa Que eu ouço muito Tenho feito muitas Ligações com a turma De lá E desde 2004 2008 Na verdade A gente trouxe Os angolanos Aqui pra Bahia Pra fazer isso Eu brigava Muito já Desde 2008 Por esses ritmos 2005 2006 2007 2008 Até 2010 A gente trouxe Os caras pra aqui E a gente tentava Abrir a cabeça Da galera Pro Kuduro Pro Afrobeat Pro Zuck Pra esses ritmos Que hoje O Dembow Que é um ritmo também Da favela Que tá tomando conta Do mundo Com essas misturas Pro próprio trap O Pissirico Já trazia ali Dentro da divisão Percussiva Essa A A A A A forma brasileira De imprimir Dentro desse beat E dentro da música Quando eu vi Logo no começo Tem uma caixa Que é uma caixeta De escola de samba Que eu botei no pagodão Que dá logo O astral da música Quando eu faço assim O dia chegou Rapaz Ai mano Aí me pegou Opa 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 Estúdio Aí corri Nessa pandemia Alguma loucura De achar estúdio Paulada DJ Paulada Que faz Que grava As coisas comigo Ele também Ficou todo empolgado E acho que música é essa E tal A gente conseguiu estúdio aqui De Durval Lelis Que é do Asa de Águia E ele emprestou o estúdio Que tá fechado Aí emprestou o estúdio A gente foi lá E aí Eu demorei um pouquinho Porque realmente Eu queria brincar Com essa quantidade De voz E de base De tudo aquilo Mandei pra Fiote Ele falou Em meia hora Ele já mandou pra mim Uma versão já editada Eu fiz Velho O que é isso Como é que eles trabalham Caramba É muito rápido Isso É É É É É muito o que eu quero É tá tudo batendo certo Então Eu acho que tinha toda essa Essa mistura E é difícil a gente conseguir Unir o Enfix Que eu venho fazendo Até às vezes Com artistas Já que já tem estrutura A nível de equipe E tal Fazer essa ligação Porque às vezes Agenda no bate Minha equipe Às vezes Seleciona Assim É Eles fazem o planejamento O marketing As coisas lá E tal E nessa época Eu fiz assim Para tudo Que agora Eu vou cuidar Isso aqui é meu E eu falei Padrinho Essa música é minha Eu vou defender Que é do meu Eu sabe Que estranho Bate em mim Como se fosse Pra mim A música do carnaval Sabe Música do carnaval É aquela que a gente acha E bate na veia Tá ligado Eu fiz Opa Achei Papai Aí fui pra dentro Que da hora Meu mano Que demais Que demais Que demais Me conta uma coisa Adriquettes O nós O nós Ele vai sair Em algum momento Como um Como um Como um EP Como um LP É pra isso Que estamos caminhando Querida Então Então eu estava Gente eu estava Gente eu estava rindo Meio na hora Errada É porque eu estava Assistindo e estava Na Twitch Aqui está atrasado Um pouco Do aplicativo Que a gente está usando É Mas As quatro Você vai ouvir Como uma história É uma história mesmo Do mundo Mostra pra família E bora espalhar E aí depois tem mais Tem mais música chegando Muito bom Muito bom E você mestre O que que você Está maquinando aí Pra esse 2021 Você já Vai gravar Outra Outra Percursa No disco de Caetano Que mais Você está aí Cozinhando Querido É A gente está em fase Agora Eu tenho um projeto Que se chama Piscinico Experimental O Piscinico Experimental A gente passeia Por todos Os estilos A gente toca Músicas Clássicas Dos anos 90 E a gente faz versões Com a batida Do Piscinico A gente transforma Também algumas músicas Atuais Também De artistas Que as pessoas Menos esperam A ouvir O Piscinico Cantar A gente toca Do jeito da gente Na versão da gente Na pegada da gente A gente não divulga Muito esse disco Mas Serve de Apresentar Para os fãs Da gente Um Piscinico Que talvez Eles não É uma forma De Trazer Para o meu público Uma forma De eles ouvirem Coisas Que talvez Eles também Não fossem ouvir E eu também Brincar Com essa coisa Da minha Do meu lado Produtor Do meu lado Pesquisador Sem o risco Ali De misturar Entre o que O que eu dou Para o comércio Do Piscinico E o que a gente Ama fazer Junto Do que a gente Coloca também Para as pessoas No geral Então esse disco É um disco Bem assim Para as pessoas Que Abrirem também A cabeça Que a gente Tem condições E talento Para tocar outras coisas Tem gente Que fica Limando a gente Quando vai tocar MPB Pesquisirico Tocando MPB Claro A gente é fera A gente toca tudo A gente é menino Do gueto Isso mesmo A gente faz tudo Se botar jazz A gente mete Pagodão com jazz Mete trap Com jazz E fica tudo Do nosso jeito O gringo Quer ver isso Entendeu Aí a gente dá E aí A gente faz Esse experimental É isso que a gente Se concentra Na verdade Eu levo um bom tempo Sem lançar nada Do piscirico Concentrado Eu fico Buscando Eu vou para a feira Buscar algum instrumento Alguma coisa Eu vou para algum lugar Sem pesquisar Tem em Barçaí Aqui na Bahia Um lugar No litoral Que lá Eu estava Eu vim descobrindo isso Que lá tem uma chuva Que dá assim As cinco Dez para as seis Cinco e quarenta e cinco Que é um som De chuva Nessa época Que agora a água Época de Março Vai acabando o verão E lá nesse lugar É um dos lugares Mais lindos do mundo É um lugar Assim paradisíaco É muito lindo E lá cai uma chuva Que tem um tipo de som Que é muito Parece que é um sampler De água de chuva Não tem lugar nenhum do mundo Então às vezes Eu vou Eu vou lá para esse lugar Para gravar essa chuva Às vezes eu vou No interior aqui Gravar umas Rezadeiras Que tem Masarandu Pior Na ilha Que tem aquelas pessoas Do samba de roda Que é bem tradicional Marisqueiras Então esse disco Às vezes a gente Abre o espaço Para mostrar Essas outras coisas Então eu vou entrar agora A partir do próximo mês Na criação desse disco E também a gente vai voltar A lançar Lançar a música nova Do piscirico Mas em junho A gente vai fazer De novo O piscirico Samba de roda Que é Afirmando mais ainda A raiz Com o jeito moderno Que a gente traz Para a bateria Para essa formação Do piscirico Cantigas Que eram só cantadas Ali naqueles lugares Da periferia E que as pessoas O grande público Não tem conhecimento Então eu fiz um Que está no Spotify E vou fazer outro agora Nesse período de junho Misturando essa Essa época De pandemia Com esse tempo Que eu tenho para fazer Para dar atenção A isso Além dos feats também De outros feats Que estão chegando Mas minha concentração máxima Nesse agora momento É a música Seu abraço É a minha ligação com o Drica Então estou todo parado Para fazer isso papai É isso aí que eu quero Muito bom Muito bom Deixa eu dar uma passada aqui Breve aqui no No chat Antes de sair fora O Rafael666 Está pedindo um som Da Drica Com Black Alien O Fiote falou aqui Eu queria morar aqui Nesse canal Mas as respostas Não deixo Beijo em tudo E obrigado por tanto Se cuidem Beijo Fiote Beijo Fiote O Black Alien O Black Alien É gente boa O cara de sangue bom Que cara maravilhoso É conheci ele Já das antigas Quando eu tocava com o Caetano E até hoje A gente troca a maior ideia Claro Puta Demais Já junta já todo mundo Já junta todo mundo Tranca todo mundo no estúdio Só sai quando tiver Um disco doco Exatamente A Ana Carla Rocha A visão do Do Márcio Vitor Tá ligado Sobre música É uma coisa Que eu sempre Fico muito feliz De ter A oportunidade Pra mim Assim É um É um absurdo De visionário Do ritmo Tá ligado Pra mim No panteão Assim Dos maiores músicos brasileiros O Márcio Vitor Tá lá Assim Tem duas fotos Do Márcio Vitor Tá ele duas vezes Ocupando dois lugares Então Tão doido Obrigado 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 Ai Às vezes eu me acho tão doido Me acho tão Meu Deus do céu Mas eu vejo vocês Falando isso de mim Eu fico amanhã Compafiado Que eu já posso Compafiado Acredite em mim Meu Deus do céu Compafiado Muito bom Muito bom Obrigado Ai 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 Obrigado Família O negócio é o seguinte Seu abraço Já está disponível Nas melhores Plataformas De música E também Tem esse lindíssimo Videoclipe Dirigido Pelo Nosso Queridíssimo Hudson Chega no Chega no Sobrenome Drica Drica Hudson Rodrigues A Drica A Drica Me deixou Eu tinha travado Vendido no lance Mas tudo bem Sem problema Eu entendi Eu entendi O que você está fazendo Eu entendi Eu entendi Não, não, não Eu entendi Seu abraço Com o videoclipe Dirigido Pelo Talentosíssimo Hudson Rodrigues Senhoras e senhores É para consumir É para meter Na sua playlist É para você Cair dentro No fim de semana E Cair Amarradão Porque Seu abraço É a música Nova Deles Essa dupla Violentíssima No amor Drica Barbosa E Pissirico Muito obrigado Pessoal Por colarem aqui E assim Sempre desejando Muita paz E muita saúde Para vocês Seguirem Essas duas Caminhadas Brilhantes Que vocês tem Dentro da música Queridos Obrigado Pai Obrigado Drica Obrigado A todos vocês Participaram Meu nome É seu Abraço Eu estou vendo Ah o Marcio está falando Peraí que eu vou ouvir Bom fim de semana Para geral Todo mundo Metendo o dedo Nos streamings Aí vamos espalhar Essa música Para o mundo inteiro E estou aqui Qualquer coisa É só chamar Muito bom Muito bom Drica Sua assinatura final Ai Voltei Vigo Espalha Espalha muito Seu abraço Vai ouvir Dá like Taca stream Entendeu Para a gente espalhar Essa mensagem Eu estou muito feliz Eu estou radiante Quero agradecer Mais uma vez O Márcio Por ser tão incrível Maravilhoso Não vejo a hora De a gente se abraçar De novo Abraçar A Rona de Rios também Faz muito tempo Que a gente se abraça Né amigo Estou com muita saudade De vocês E bora curtir Bora curtir som Bora curtir piscirico Bora curtir Drica Barbosa E vamos apoiar Os artistas Que a gente admira Né Isso é muito importante E bora que vamos Logo menos Com fé em Deus A gente vai Estar mais seguro Né E vai poder se encontrar Bele Obrigado Vocês conferiram Aqui na programação Da Laboratório Fantasma Dentro do Central Lab Eles Drica Barbosa And Márcio Vitor A.k.a. Piscirico Muito bem Muito bem Muito bem Senhoras e senhores É Estamos aqui Após esse Agradabilíssimo Papo Segunda-feira Quem temos aqui Nessa programação Querido Rene É o grande artista Fornecido pelo Windows O artista desconhecido Então segunda-feira Teremos alguém Sensacional aqui Eu só sei disso Será alguém De mais altíssima Elegância E qualidade Como a gente tem Todos os dias Oi Se tiver Terça-feira Quem tem Mila Rapper Quarta-feira Clara Lima E sim Finalmente Tava demorando Quinta-feira Jota Gueto Meu parceiro Jota Gueto Aí sim Gostei demais Sexta-feira Marvila 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 Aí sim Ou mais às vezes Pronuncia Marvila Dependendo Outra Para você descobrir Qual é a pronúncia certa Morgado Por favor Faça esse trabalho De campo Para mim Muito bem Senhoras e senhores Você fez ontem Com a Vivian Deu super certo Muito bem Vamos saindo fora Segunda-feira Estamos de volta aqui Hoje mais tarde Tem Discopede Que horas começa a Discopede Hoje da noite Começa a Discopede Aqui nessa programação Então Fica ligeiro Para você cair Dentro do baile Da turma De Miyake Companhia Eles Que se movimentavam Pelas Redes Audiovisuais Carregando Seus vinis Levando música Para todo O mundo E eu vou saindo Fora Daquele jeitão Fé Humildade Disciplina Parceiro Olá Mal Me apontaram Quando ele piscar Olha quem veio pra jantar Sabe por que eu vim Porque eu quero entregar o melhor Tem que eu parque com meu suor